Evolinda 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 Amém. 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 Jesus. Amém. Amém. E eu não venho de Deus, eu não venho de Deus A vida de Deus, eu não venho de Deus O que você come a lhe de chias Chias, chias, chias Come a lhe de chias Come a lhe de chias Lhe amante, lhe amante Lhe amante, lhe amante Sing from the last stop Say, Evo, lhe amante Come on Evo, lhe amante Evo, lhe amante Evo, lhe amante Evo, lhe amante Amor, Amor, Amor 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 Amém. Amém.